Porque a sua mãe fica tomando conta de todas essas coisas. Minha carne, ela comprou e eu desconfio do que eu falei pra ela. Pelo amor de Deus, veja se vai faltar ou qualquer coisa, você me compra mais. Sim, não. Compra mais pra fazer. Olha lá, mostra aqui. Não engana. Fazer pra sobrar, porque eu não gosto, não gosto de condição, uma coisa assim. Lá em casa o pai cresce. Fala na sua casa. Eu tô perguntando pra ela. Eu acredito que assim fique bom. Cerveja, vou pôr cerveja amanhã na geladeira, pra geladeira é pra depois da manhã. Porque é depois da manhã. E aí eu falei pra ele, ele falou, não, o senhor não vai levar cerveja nenhuma, que eu tenho bastante lá. Você vai comprar carne especial também, né? Você tem certeza de que você tá falando? Bananinha. Você falou bananinha. Eu tenho até desconfiado. Mas lá tem. Aí eu quero perguntar pra ele na sua frente, né? Pra ver se tinha mesmo, mas você confirmou que tem. Mas agora o problema, sabe o que acontece? Vai uma visita lá em casa. O que ele faz? Leva pra ti uma caixinha. Hummm. Também tem. Quando vai alguém lá em casa, ele pega, leva uma caixinha. Dá. Tá dando. As caixinhas. E...